e aí meu amigo seja muito bem-vindo ao meu canal hoje eu vou falar para você que um problema aqui no sistema map o s é o sisteminha de gerenciamento aí de ordem de serviços você pode fazer vendas também fazer um controle financeiro aí no seu estabelecimento a sua oficina né é o que acontece eu tô com um problema no lançamento eu até criei aqui três testes de lançamentos e olha só o que que acontece explicar aqui ó e quando eu lanço valores acima de mil reais é e eu edito esses valores ele ele acaba trocando aqui por exemplo vou colocar o valor de 3 mil nesse aqui ó 3 mil reais né vou mandar salvar ele não vai não salva então com essa formatação aqui ele não salva 3.00 0,00 com as casas decimais ele não salva então se eu apagar a vírgula e o ponto e colocar direto 3.000 e desse modelo ele salva vai salvar aqui ó salvou perfeito né então quando eu vou editar de novo e por exemplo eu faço alguma mudança aqui ó é teste ok é e não clico aqui dentro e manda salvar ele altera meu valor para três reais então ele tira as casas decimais lá e altera isso para três e eu não tava sabendo como resolver isso daqui então vamos lá vamos para a resolução do problema lá primeiramente vocês vão aqui e aí você tá o champ instalado você vai abrir o champ pasta do champ lá no meu computador unidade c vai htdocs vai na pasta que você colocou o mapos abri ela clica em aplicação e aí você vai aqui em views certo aí agora vamos aqui em o financeiro né que onde está a parte dos lançamentos você vai abrir aqui e olha só aqui na linha 161 161 162 até 163 temos esse trecho aqui de código é onde começa aqui com é um if né de permissão tal e ele vai carregar aqui o número format então o que que acontece esse número format ele tá fazendo uma formatação e lançando dentro aqui do nosso dentro dessa desse formulário aqui ó então quando ele faz essa formatação ele coloca casas decimais ali unidade de milhar e tal então todos os números que que você lançar todo o valor que você lançar acima de mil reais se fosse por exemplo sem reais eu não pegaria esse esse problema vou salvar salvar sem reais ele foi ó e se eu editar fizer as minhas alterações normalmente teste ok e anda salvar sem clicar e ele vai atualizar perfeitamente só que quando você colocar por exemplo os valores acima de mil e aí ó ó e editar esses valores ó não vou clicar lá vou só salvar e ele vai tá acabando aí com os seus seus números né e vai tá dando problema aí na sua no seu faturamento aí certo e é chato isso que é um erro uma falha é então o que acontece vamos lá vamos retirar esse número forma dessa linha 161 até 163 163 não tirar ele e como é que a gente faz vamos tirar aqui ó o número forma até o parê o parênteses aqui dentro nós vamos vamos apagar esse parênteses não tem problema também e aqui dentro nós vamos remover esse caso decimais e vamos colocar aspas simples duas aspas simples e vamos deixar as duas vírgulas que está separando aí essa formatação não mexemos mais em nada vamos mandar salvar salvar salvei certo agora vou mandar atualizar o mapa o s vou editar aqui e vou colocar o meu valor de mil reais por exemplo mil e o outro mil e o horário mandar salvar salvei então eu vou editar novamente vou fazer as minhas alterações as minhas alterações este teste foi ok e eu não vou clicar vou mandar salvar eu salvei veio perfeitamente ó certo então deixa eu apagar esses dois aqui que eu tava mexendo aqui e ele deu essa coisa branca aqui mas isso é só eu acho que tem alguma coisa relacionado com o tempo que eu tô usando o tema escuro né bom então vamos lá eu vou editar vou salvar de novo e agora foi perfeitamente não temos problema algum beleza então é isso aí vou deixar aqui o trecho do código aqui na descrição do link né vou fazer a copia aqui caso você quiser substituir tudo pode substituir tá vou deixar aqui a linha 161 e até a 163 completa que é o esse completo tá esse trecho que é a linha 161 na verdade até a linha 62 que é o 63 já começa já faz o fechamento dela tá vou deixar só a parte do código então beleza pessoal agradecer por ter assistido esse vídeo e vale a pena se você não instalou esse sistema aqui vale a pena dar uma conhecida um sistema muito legal foi desenvolvido toda na versão que é o 4.4 desenvolvido por esse esse rapaz esse rapaz aqui é o ramon silva 2023 é eu tô fazendo o teste tô gostando demais programa tem uma interface muito bonita bem completo para você que tem uma empresa mei quer gerenciar sua empresa fazer seus lançamentos suas entradas sair desse programa aqui é um programa super legal aí para você fazer isso ok então sem mais delongas vou vou deixar também na descrição o link para acessar aí o mapos aí para baixar ele lá no direto no github aí do nosso amigo ramon silva tá deixando os créditos aí para eles tá bom caso alguém tem alguma dúvida na instalação quiser meu apoio eu estarei aqui tá ok se precisar também de suporte posso ajudar vocês a instalarem esse programa que é gratuito mas no futuro eu estarei postando algum vídeo aí para temos aí de mostrar como fazer a instalação do mapos para vocês facilitar caso vocês tenham alguma dúvida tá ok valeu até a próxima